No próximo domingo acontece a primeira caminhada das flores. O objetivo é chamar atenção para a campanha Outubro, mês em que as ações de luta contra o câncer de mama são intensificadas. A repórter Sara Medeiros tem as informações. Olá, isso mesmo, a primeira caminhada das flores vai ser realizada agora neste domingo. A concentração é aqui no Mirante da 13 a partir das 4 horas da tarde. Nós vamos conversar agora com a médica mastologista, a doutora Paula Sabe, para falar um pouquinho desse mês do Outubro Rosa. Então, com essa atividade aí no domingo, dando início a todo esse mês, que é um mês também de celebração da vida, né doutora? A gente fala muito em diagnóstico, que é importante sim no tratamento, mas é importante também nesse mês lembrar da cura, da celebração da vida. Justamente, Sara, esse é o nosso enfoque. Nosso objetivo é popularizar o câncer de mama como sendo uma realidade na casa de muitas mulheres. E que se existe um pavor, um medo muito grande da doença, e que muitas mulheres têm que encarar. Elas encaram o diagnóstico, elas encaram o tratamento, e elas encaram o sucesso desse tratamento com muita vida, com muita força. E é isso que a gente quer passar. A gente quer começar um Outubro celebrando a coragem, não celebrando o medo. Esse é o nosso objetivo. Então, no domingo, a partir das 4 horas da tarde, as mulheres venham, botem sua roupa rosa. Perfeito, é isso mesmo. A gente só... A caminhada é aberta pra todo mundo, não precisa se inscrever, não precisa pagar. A gente só pede a todos que venham com a família, todo mundo de cor de rosa, pra gente conseguir dar uma identidade visual muito positiva na nossa caminhada. Doutora Paula, vem até aqui, porque a gente tem aqui um grupo de mulheres, né? Ex-pacientes, né? Ex-curadas, né? São, são pacientes lindas, que são um exemplo do que a gente quer passar. São mulheres que se descobriram, que enfrentaram a doença, que encontraram em si muita força, muita energia, e estão aí pra passar o exemplo pra todo mundo, que tem muita vida depois do câncer de mama. É verdade, é isso mesmo. Vamos conversar aqui com a Lícia. Lícia, domingo é um dia em que as pessoas, as mulheres principalmente, venham até aqui. E coloca essa coragem pra fora, né? Isso, que todas possam vir, né? E que, assim, em especial, aquelas que estão vivendo a situação, ou que já viveram, e poder mostrar que essa doença não vai tirar o nosso sorriso, não vai tirar a nossa vida. Ao contrário, a gente se renova a cada dia. Muito obrigada. Olha só o sorriso delas, né? Que maravilha. Doutora Paula, vamos só mais uma vez fazer esse reforço e convidar as pessoas em casa. Eu queria convidar todos vocês que se identificam com a causa, todas as pacientes ou ex-pacientes, pessoas que já tiveram câncer de mama, ou que isso, de alguma forma, né, traga alguma relevância, que nos, junte-se a nós aqui, no domingo, às 14 horas, no Mirante da 13 vai ser a nossa concentração. A gente vai dar uma caminhada e retorna aqui, que vão ter algumas atividades pra todo mundo, todo mundo convidado. Olha só, então, o convite tá feito, é só vir no domingo e prestigiar o evento. Segue aí no estúdio.